Eles prometeram, estão aqui de volta com aquele popurri, vários refrões emendados, João Neto e Federico, vamos lá. Vamos lá, vocês do pé, vocês mandam. Mas tá com um clichê? Bora, apaixonado assim, ó. Você é o primeiro pensamento do meu dia Não te vejo quase mão de agonia Sou dependente desse amor e o seu beijo vicia Quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Se eu te amo já tá virando um clichê Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você O que mais você quer mandar? Deixa eu me mandar mais. Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conte os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Eu não te amo como ontem Eu amo mil vezes mais Me conte os teus segredos Mostra os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Rapariga não Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Desse jeito aí Vocês vão decretar feriado em Itapacia Em Goianésia Também em Jaraguá Aparecida de Goiânia tem amanhã E tem o compadre Washington de Goiânia também Olha Luciana Tá bombando aqui O pessoal tá maluco nesses dois Beijo pra essa galera toda aí Viu gente Aproveitar a festa amanhã A live amanhã pra curtir A partir de 18 horas O live vai tá bombando 18 horas Aparecida é show E vocês são show também Porque muita gente aqui Maravilhada com a participação de vocês No Jornal do Meio Dia E aí no intervalo Nós ficamos aqui papiando São tantas e tantas músicas Muita história já né Luciana E aí nós perguntamos Vocês tem TP Igual a gente tem aqui pra direcionar Eles disseram não Temos apenas os nomes das músicas E aí quando esquece Como é que é? Quando esquece Ainda bem que o povo sabe É só vocês Vamos com vocês Ou então Na live você passa um pouquinho de vergonha Lê lê nunca esqueceu não Mas de vez em quando Vou falar um negócio sério De vez em quando toco o solo Da música aqui agora Principalmente nas lives Que música é essa mesmo Aí parece que Deus faz Na hora que vai começar Aí a gente lembra E aquelas fãs Qual a maior loucura de fã Porque fã quando é fã mesmo Faz qualquer coisa Qual foi uma loucura Que vocês lembram aí? Uma vez um menino Que vindo da nossa carreta Encontrou uma fã nossa De baia da carreta Esperando o cara ligar a carreta A gente sair Pra encontrar ela O cara você lembra da fã? Foi Foi muita coisa De baia da carreta Quero conhecer esses meninos Cadê eles? Aí o menino da carreta Falei chamar a gente Pra conhecer a fã Que tava lá de baixo Meu nome E embora se conhecesse Esse Jornal do Meio Então é muita história legal Vamos encerrar agora A participação maravilhosa De vocês Agradecendo mais uma vez O carinho de sempre Com os nossos telespectadores E eles falaram também Que rasgam um modão E tanto Modão? É, vamos fazer um modão aqui Bora, então deixa eu agradecer também Obrigado pelo carinho Pela oportunidade Mais uma vez Bater esse papo aqui E que papo hoje Hoje deixaram o Jornal do Medíbulo Conta o Jornal da TV Tá vendo? Que prestígio Arrasaram sempre Mais uma vez Muito obrigado Vamos cantando E depois a gente já engata O Sandy Jr. Vocês vão pra lá também É, vamos embora Valeu meninos Um grande abraço Boa tarde a todas Essa aqui pra Embendar a cesta agora Vai Aqui nesse bar Eu já gastei tudo O que tinha no bolso Tentando arrancar Do peito maguado Um triste desgosto A noite passou E eu não percebi Não valeu a pena Ficar sem dormir Sair dessa poça Não valeu a pena